Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje nós vamos sublimar um bórezinho infantil. Olha só que bacana. Bórez infantil, tecido 100% poliéster e você encontra em loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. Então é super tranquilo, você vai configurar a sua prensa térmica entre 200 graus e 210, tá certo? Porque depende muito da prensa térmica. E aí trabalhar com 30 segundos. Vamos fazer essa artezinha aqui, ó. É bom pra chá de bebê, né? A gente até fez um e entregou aqui pra uma nossa colega. Cópia reduzida e autenticada do papai e da mamãe. E pra quem está no nosso curso de Corel Draw Online, vai ter disponível essa arte lá. Na verdade não a arte, eu vou ensinar como fazer essa artezinha aqui bem bacana. E aí você pode fazer diversas artes para o seu cliente, como por exemplo, agora a gente está perto do Dia dos Pais, poderia ser, por exemplo, Meu Primeiro Dia dos Pais, entendeu? As pessoas fazem, colocam uma artezinha bem bacana e colocam assim, Meu Primeiro Dia dos Pais. É bem interessante também, tá certo? Então sem mais delongas, vem aqui com o titio. Bom, vamos lá. O que você vai ter que fazer? Vai posicionar aqui o seu bórezinho, tá certo? Dá uma esticadinha nele. Baixa aqui só um pouquinho pra fazer a cura. Ou seja, você tira a umidade do tecido. Beleza? A gente pega aqui a arte. Foi impressa com papel resinado globinho, tá certo? Pode ser o de sua preferência. Nós temos também o papel resinado lá em nossa loja.comunidadeweb.com.br. Você vai posicionar aqui e aí eu gosto de deixar meio inclinadinho. Porque como é um círculo, fica como se fosse um carimbo, né? Cópia autenticada. E aí eu vou posicionar aqui. Já tá setado, já tá configurado. Baixa aqui. Na minha máquina está a 210 graus com 30 segundos, tá certo? Bom também. Vamos lá. Olha só. Vai apitar. Apitou. Levanta. Vamos ver como é que ficou. Olha só que show de bola. Bem bacana, hein? Ó. Chique, hein? Olha aí, pessoal. Resultado final. Olha só que bacana. Coloquei até no cabidezinho aqui. E se você gostou desse vídeo e comprar lá o nosso body em loja.comunidadeweb.com.br, você vai receber essa artezinha diretamente no seu e-mail, tá certo? Beleza? Lembrando que isso aqui é um tecido 100% poliéster, porém não incomoda o bebê. É um tecido que tem um pouquinho de elastano que se adequa ao corpo da criança, tá certo? Clique em curtir, compartilhe aí. E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Tá certo? E aí a gente tem tinta sublimática, tem bobina sublimática, tem o papel resinado. Tudo que foi utilizado aqui, nós temos a venda lá em loja.comunidadeweb.com.br, beleza? 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 Amém.